Sou garoto e sou legal Quando eu vou livrar do mal Não me pare que eu sou Kim Possible Não há nada a temer Se o perigo surgiu, sempre vou te socorrer Não importa onde ou quando Se há problema é só me chamar Kim Possible Chama, liga, que eu tô tua amiga Quando precisar é só de mim Eu tô sempre disponível Chama, liga, que eu sou tua amiga Chama, liga, que eu sou tua amiga A qualquer momento, em qualquer lugar Eu tô sempre pronta pra te ajudar Político e problema, eu tô num esquema Você pode sempre chamar, que tá se bom Qual é o problema? Chama, liga, que eu sou tua amiga Chama, liga, que eu sou tua amiga Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí